A falta de conscientização de uma parte de moradores ibitinguenses em relação ao meio ambiente ainda é clara e revoltante. Em tempo de estiagem, muitos são os que continuam ateando fogo em objetos ou terrenos baldios. A ação pode causar sérias consequências. Nesta quarta-feira, dia 24, o Corpo de Bombeiros de Ibitinga evitou que o pior acontecesse depois que indivíduos desconhecidos atearam fogo em madeiras que estavam num terreno baldio da Avenida Wilson Pinheiro, próxima à rotatória da Vila Maria. As chamas atingiram metros de altura e chegou a queimar parte do telhado de uma residência vizinha. Felizmente, o incêndio foi controlado e os prejuízos foram poucos. O sargento Salomão Carvalhais comentou o perigo destas ações populares. É muito perigoso essas queimadas urbanas, seja em lixo ou na própria mata, porque nessa época de estiagem, a contaminação ambiental é muito grande. E no caso aqui específico, comprometeu até uma residência vizinha que pode aumentar os danos ainda. Na realidade, as pessoas que fazem esse tipo de queimada, elas já sabem do risco, né? Mas ainda assim, cabe a gente orientar para que não faça isso. Aqui no local é um caso de algum descarte de entulho e a pessoa acha que para se livrar, para deixar o terreno limpo, ela acaba colocando fogo. E isso compromete o meio ambiente, principalmente. Música Tchau, tchau.